Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Boa pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um joguinho que... Cara, se você era fã de Powerade Aquelas paradas loucas lá dos robôzão As outras séries também que tinham a ver com Powerade Cara, a tua obrigação é jogar esse jogo aqui Até o final da tua vida, tá ligado? Bom, Earth Defense Force é um jogo Em que você tem que proteger o planeta Terra da invasão De vários insetos alienígenas Não só insetos, mas também robôs gigantes E monstros que se parecem com Godzilla, tá ligado? Cara, eu me viciei nesse jogo E eu acredito que eu tenho que trazer um vídeo Porque foi um jogo que eu gostei demais E eu tenho certeza que muita gente vai gostar também É um jogo que pouca gente conhece E eu acho que ele tinha que ser mais difundido Eu gosto de jogar com o robôzão, sabe? O robô gigante Então eu vou com essa classe aqui Que é uma classe que... Ele fica mais de longe Atacando mais de longe Mas vamos mudar aqui Eu quero colocar o robôzão Walk Fortress Bom, vou entrar primeiro numa fase Que eu ainda não joguei E depois vou entrar numa fase Em que a gente vai lutar contra Um monstro gigante, tá certo? Vamos nessa primeiro aqui Vamos lá Já liguei todos os meus hacks possíveis aqui Que hoje a gente vai a Zwaf Eu não quero nem saber E cara, como é bem mais divertido jogar esse jogo... Cala a boca Como é bem mais divertido jogar esse jogo com hack, mano Cara Na moral Eu não gosto muito de usar hack em jogos, essas coisas não Mas esse aqui Olha o robôzão lá Chega mais, filho O cara tá dormindo, velho Vai ficar dormindo no meio do campo de batalha, mano Tem umas formigas gigantes ali, ó Essa arma aqui, pessoal É o seguinte Ela atira projectors que grudam no inimigo E aí você pode detonar eles Eles explodem Olha o seu comando, certo? Tem uma navezinha aqui Caralho Destruiu o prédio também Foi mal, hein? Foi sem querer Vou plantar umas... Umas turretas aqui O pessoal passar por aqui, ó Eles estão fodidos E logo, logo Eu vou pegar um robôzão Pra dar uma porrada nesses caras grandes aí Rodando Oi É o peão do baú Legal, vou fazer o peão do baú nesse aqui Rodando Ah, não rodou Espera aí Rodando Parabéns, viu? Você foi o... Premiado a perder a vida Cara, eu quero nem saber, velho Eu vou chamar a porra do robôzão, bicho Vou chamar a porra do robôzão, cara Acabar com esses puto ali, ó Dali, ó Sai daí Chegou? Chegou a minha entrega? Ô, valeu, hein? Cara, você é dex entrega rápido mesmo, hein? Caralho Espera aí que nós vamos dar uma porrada naqueles ali, ó Assim que eu conseguir chegar lá, né? Porque... Porra Robô desse tamanho, né, cara? Parece um edifício É você, filho da puta É você mesmo Vem cá Porra Porra Eu vou dar porrada Vem cá Porra, para de errar o soco, velho Não consegue, né? Não consegue, né? Caralho Eu sou muito grande também, velho Os robôzão parece criança perto de mim, bicho Olha lá Toma na cara, hein, viado Puta que eu pariu Vai sangrar, viado Puta Puta Tá pegando fogo, bicho É, agora não vai dar pra virar o robô, né? O robô, ele anda só pra frente Virar não vai dar, não, fi Não Eu perdi Não E a formiga ainda me pegou Então, vamos lá Eu sou brasileiro, não Desisto nunca Vamos lá Porra Tá de sacanagem Vou plantar umas torretas aqui em cima do prédio Fica melhor o que eu faço Vou plantar uma em cima desse prédio aqui também Calma aí Pronto Ah, destruíram a porra do prédio Calma aí que eu vou achar mais um prédio aqui Calma aí, velho Vocês estão muito afobados Porra Porra Deixa eu fazer os bagulho aqui, bicho Vai deixar não? Então tá bom Eu vou explodir tudo Alá, 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 Alá Alá, Alá, Alá Morre, demônio Filho da puta Caralho, bicho As aranhas estão tacando teia aqui em mim Caralho, fiquei muito grudento Não é gostoso não, cara Não adianta não, já morreu Já morreu Não adianta fugir não, que tá morto já Caralho, não morreu Esse jogo sempre me impressionando Calma aí que nós vamos dar uma decada nesse cara aqui Puta que pariu O que tá acontecendo, meu Deus Cara, já sei, vamos Vamos lutar contra o O grandão, tá ligado Vamos lutar contra o grandão Tá, vambora Aqui a gente já começa colocando umas torretas aqui na frente, tá ligado Já coloca aqui porque o bagulho fica louco aqui, ó Já já Vocês vão ver Olha os filha da puta vindo Olha os filha da puta vindo Puta, coloquei no mesmo lugar Beleza É muita formiga, meu Deus Ô meu Jesus Por que tanta formiga e aranha Virou pastel Pastel de formiga Mano, eu vou abrir uma lanchonete, véi Pastel de formiga, bicho Vai vender horrores Pastel de formiga Porra, cara Até o prédio você tá resolvendo me sacanear, ó Você tá Brincadeira, filho da puta Vamos ver Esperar uma nave abrir Que nós vamos sentar chumbo dentro dela Chegando aí, seus putos Vocês tão com medo? Ah, ficaram com medo Tá aqui Pra me proteger Vai abrir não? Pô, filho da puta Abre aí Olha, falta de educação Eu tô batendo na porta Eu tô batendo na porta E você não quer abrir É mó falta de educação isso aí, bicho Vim cá só pra te ver Não é nada Os caras são esperto Eles vão abrir porra nenhuma Destruir esses filha da puta aqui primeiro Olha lá, ó Todo mundo voando Todo mundo dando aquela planada lá, ó Que beleza Caralho, abre aí, tio Ai Uh, foi quase, hein Tá quase Vamos lá, abre aí de novo Vai abrir não? Abriu Já era Agora corre, negada Corre, negada Corre, negada Vai cair Olha isso Olha isso Ah, pai do céu Nossa senhora Puta que pariu Olha lá Olha as filhas da mãe lá Toma aqui Outra aqui Ih, tá chegando Tá chegando Tá chegando Grandão Tá chegando Monstruoso Tá chegando aqui agora? Tá chegando aqui agora? Ó, ótimo Preocupa não Que o pai tá aqui pra ajudar Ô, sai daqui Cê tá fazendo Cê tá fazendo meu prédio aí, ó Paguei IPTU Tá ligado? Pó Paguei meu IPTU ali Fiquei no prédio Tal Mod de boa Aí vem filho da puta Querendo roubar meu lugar A crise tá A crise tá foda, hein E aí, ó lá Só o bumbum voando Vai, vai, vai Bumbum, vai Vai, vai Voa, bumbum Vai, voa, bumbum Vai, vai Voa, bumbum Vai, voa, bumbum Vai, vai Voa, bumbum E os caralho Vai, voa, bumbum Vai Não 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 Sai, filho da puta Ah, eu tenho que sair daqui Senão eu vou morrer Sai Sai Não 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 Ô, filho da mãe A nave tá caindo Caralho Porra, cara Vai tacar cocô na senhora Sua mãe, rapá Ih, tá vindo Ih, chegou 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 o grandão Agora é a hora, filho Vamos lá Não, não, não Ainda não Ainda não Ainda não Fica de boa aí O Sedex tá trazendo Ah O Sedex tá trazendo meu presente Calma aí Ô, cara impaciente da porra, meu Toma aí uns Uns presentinhos aí, ó Pra ficar de boa Não Caralho, quase Tenho que pegar meu robô gigante Pera aí, pera aí Peguei Agora nós vamos descer porrada Fica Nem saber Vai tomar na cara, filho da puta Não corre não Não corre não Que você vai tomar porrada Pera aí Ô, filho da puta Fica quieto Não, de esquerda De direita Outra de esquerda Outra de direita É tudo que eu sei fazer É de esquerda É de direita É de esquerda É de direita Eu sou boxeador demais, rapaz Vem cá Porra, vai tomar 500 toneladas De soco na cara, tá ligado Ah, que foi? Já cansou? Ih, só tô começando, rapaz Eu só tô começando Vem cá Ai, ai Ai, ai Não E agora pra levantar É uma eternidade, hein Pera aí, pera aí Caralho, eu destruí o prédio Ali foi sem querer, viu Vem cá Não Para de me derrubar, viado Vem cá Puta que pariu Esse foi o golpe final Não pode ser Rapaz, como é que você tá vivo Pô, eu te dei uma baita de uma marretada De cima pra baixo Porra Como é que você tá conseguindo andar aí, fi? Ele tá atordoado Vamos bater Vamos sentar a munheca nele Não Para de me derrubar, filha da mãe Levanta, levanta Ah Tá, isso aí foi bem sacana De sua parte, viu? Para de me derrubar, viado Nós vamos brigar igual Igual o homem Chega lá Cai dentro O que você quer, monstro? Para do show, porra Tô só começando O que nós estamos buscando? Trapézio descendente, rapaz É isso que nós estamos buscando aqui Porra É o trapézio É o trapézio É o trapézio Mas bota mais carga Tá ligado? Chega mais Chega mais Nossa Esse aí ele sentiu Essa aí ele sentiu, hein? Puta que pariu Levanta Último assalto Não pode cair, hein? Vamos lá Oh, filha da mãe Tá de sacanagem, né, bicho? Toma aí Ah, sentiu, né? Sentiu Vai correr, né? Vai correr, né? Ah Aqui é bodybuilder, porra Caralho Caralho Tão umas formigas andando em mim aqui Mas tô nem sentindo No próximo episódio As aranhinhas de quintal É aquelas ali, ó Só que super desenvolvidas, tá ligado? Aquelas ali tomaram muito whey As aranhinhas de quintal e formigas Que tomaram whey para caralho Tá ligado? Aaaaaaah 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 Nossa, é gente demais Meu Deus Meu Deus Meu Deus